Oi galera, eu sou a Jéssica Alves. Eu sou o Hugo Bonemer. E a gente está aqui para apoiar o Mac Dia Feliz. Ele acontece dia 27 de agosto em todas as lojas do McDonald's. E esse ano nós somos os Mac Amigos. Mac Amigos. É isso aí. Não deixa para comprar dia 27 não. Compre antecipado. É só acessar os links que vão aparecer aqui na tela. E aí você já garante o seu ticket e o dia 27 troca por um delicioso Big Mac. Isso aí. R$16,00 é muito barato, né? É muito barato. Para virar tantos projetos sociais e coisas boas para as nossas crianças. É convertido em sorrisos, é convertido em humanização, em apoio a milhões de crianças e adolescentes que passam pelo tratamento de câncer. Exatamente. Então dia 27 a gente espera você para transformar muitos Big Macs em sorrisos. Vai ser. Beijo. Beijo.